Kennedy, Trotsky, Gandhi, de Gaulle, Alexandre II, Júlio César, Hitler e Napoleão. Todos sofreram atentados contra suas vidas. Alguns morreram, poucos conseguiram escapar, mas o impacto dessas tentativas de assassinato mudou o mundo para sempre. Acompanhe a série Atentados Políticos e descubra como, porquê e quais as consequências dos atentados políticos na história do mundo. O homicídio é quase tão antigo quanto a própria humanidade. Na Bíblia, livro mais lido do mundo e um dos mais antigos a serem escritos, acontece em seus primeiros capítulos um homicídio em que irmão mata irmão. Porém, o atentado político vai além do que somente um assassinato. Busca, por meio da eliminação de um líder político, religioso ou ideológico, a mudança repentina da condição do Estado. É a forma mais rápida e fácil de fazer com que aconteça uma mudança na estrutura do sistema. O tiranicídio entrou para a história como o assassinato de tiranos. E a morte dos tiranos garantirá uma melhor condição de vida à população e uma melhor forma de governo. Dessa forma, em muitas comunidades pelo mundo, o tiranicídio é considerado como uma coisa boa e não foi caracterizado como crime. A palavra assassino vem do árabe rachachim, nome coletivo dado aos usuários de rachiche na Pérsia, durante os séculos XI, XII e XIII. Os cruzados trouxeram a palavra para a Europa e ela chegou ao português via Itália como assassinos. A seita dos rachachim tem origem na religião islâmica e diversas fontes apontam para a figura de Hassan ibn al-Sabah, um muçulmano com influência na corte seu jucida que originou o império dos assassinos em Alamut. Hassan conseguiu criar toda uma ideologia e função para o assassinato que seus seguidores passaram a praticar. Hassan passa a pregar que cometer assassinatos a favor da religião islâmica ou protegendo a seita seriam recompensados como um paraíso de delícias e prazeres após a morte. Dessa forma, ele conseguia aliciar diversos jovens da região de Alamut que viam na seita uma melhoria em suas condições de vida. O uso do rachiche era constante pelos jovens, o que facilitava a impregnação de suas mentes com as ideologias de Hassan. As armas desses assassinos seriam sempre punhais, pois qualquer outra arma seria uma forma de assassinato desonrosa. Além disso, o assassino deveria deixar ser pego após o ato ter sido cometido. Isso acontecia, pois suas crenças em um paraíso superior garantiam que sua morte não seria em vão e uma possível fuga seria vergonhosa. Os asseclas de Hassan conseguiram assassinar diversos líderes da região do Oriente Médio. Contudo, após a morte de Hassan, seus seguidores não souberam como gerenciar e organizar a ideologia dos assassinos e nem mantê-la viva durante muito tempo. Algum tempo depois, já não se ouvia mais falar sobre a seita dos assassinos de Hassan. Uma lenda levada para a Europa e que está presente ainda hoje em nossa cultura, na forma de livros, filmes, jogos e séries. Na vida real, muitos podem associar os assassinos aos atuais terroristas, que são aqueles que cometem atos contra civis buscando notoriedade para uma causa. Muito da ideologia usada por esses grupos terroristas pode ter vindo das palavras de Hassan. Porém, é importante lembrar que nem todos os grupos terroristas são islâmicos e nem todos os islâmicos são terroristas. Isso está baseado em um preconceito muito grande. Sobre os grupos terroristas atuais, com um estudo muito mais aprofundado, recomendo um vídeo do canal do Pirula, que vai estar linkado aqui embaixo, onde ele trata principalmente sobre a origem do Estado Islâmico e sua atuação no Oriente Médio. A série Atentados Políticos está baseada principalmente no livro Atentados Políticos, de César A. Kennedy, de Paulo Matos Peixoto. Eu vou dissecar esse livro e trazer para vocês todas as informações de como, porquê, em quais circunstâncias, e quais as consequências de diversos atentados políticos que aconteceram na história da humanidade. Você não pode perder, e o primeiro episódio já vai ser lançado junto com esse vídeo. Você vai entender um pouco mais sobre o assassinato de Júlio César. Não deixe de conferir a página no Facebook e se inscrever no canal, ativando as notificações, para estar sempre atento quando eu lançar um vídeo novo. Deixe o seu curtir e os seus comentários, e até o próximo vídeo.